Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo mais a esse vídeo. Dessa vez eu estou aqui com o Moto E22 e vou estar ensinando para vocês como ver as senhas salvas nesse aparelho aqui. Senhas de Wi-Fi, isso, senhas de Wi-Fi que você já conectou. É muito simples, você vai vir aqui em configurações, em configurações, você vai vir aqui em rede e internet. Depois você vai vir aqui em Wi-Fi, em Wi-Fi você vai rolar por baixo e vai vir aqui em rede e salvas. Em rede e salvas vai aparecer a lista de todos os Wi-Fi que você já conectou. Vamos supor que eu quero ver a senha desse Wi-Fi aqui, Logis Xtreme. Na verdade isso aqui não tem senha, então vamos mostrar isso aqui, Maria Net. Então gente, nesse Wi-Fi vai aparecer algumas informações aqui e você vai vir aqui em compartilhar. Clica em compartilhar e vai pedir a sua senha, o seu digital, a senha de brinquedo da tela. E aqui vai aparecer já o QR Code, para você compartilhar essa senha com outra pessoa, só a outra pessoa virar a câmera aqui, o celular. E também aqui vai aparecer a senha do Wi-Fi, aqui embaixo. Lógico que está censurado para vocês, porque eu não vou compartilhar a senha do Wi-Fi qualquer aqui. Mas é isso gente, muito simples. Então, te ajudei, gostou do vídeo? Deixa o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder mais vídeos. Obrigado por vocês, todos são incríveis. Então tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri